Ganhei um presentão raro e eu vou fazer um unboxing agora pra você saber o que é, se liga aí! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um unboxing, ganhei um presente de um inscrito. Uma pessoa que já se tornou praticamente um amigo meu. Converso quase todos os dias com ela e me mandou um presente, uma coisa rara. Lá de 2002, muito antiga, muito legal, que eu não tinha na minha coleção isso. Eu vou fazer aqui um unboxing com vocês e vou mostrar página a página o que é esse presente incrível que eu ganhei. Mas é lógico que é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like. Então tá aqui o meu presente, o que será que é hein galera? Ganhei esse presente aqui do Leandro Estrela Delfino, simplesmente Delfino, eu chamo ele de Delfino. Delfino tá me acompanhando aí desde a volta do canal, cara. Delfino é um cara muito legal, muito gente boa. Pra quem não sabe a maioria dos vídeos aí, é ele que me dá as dicas, ele sempre me dá as dicas. Tá sempre antenado, sempre me manda lá no Facebook. Eu androu, faz vídeo sobre isso, sobre aquilo. Inclusive eu falei pra ele, quando eu for um youtuber milionário, tiver ganhando muito dinheiro, eu vou pagar pra ele esses roteiros aí. Mas por enquanto fica só um joinha, tá bom Delfino? Você é um cara gente boa e mandou um presente incrível que eu vou fazer um unboxing agora. Tô muito feliz, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vou mudar aqui o ponto de vista da câmera. Pra vocês conseguirem acompanhar o que que é. Mas primeiro, claro, deixa eu abrir pra vocês, tá? Pra vocês a capa, né? Aí eu mostro o que que é o interno. Vamos lá, ainda não tirei do pacote, que só cortei pra vocês verem. Então ó, um cartãozinho legal de Your Name. Tem uma frase aqui, ó que legal. Quando você desiste, é o momento em que o jogo acabou pra você. Professor Anzines, Landank. Então Delfino, puta, adorei o cartão, cara. Vou até fazer um quadrinho aqui, vou colocar aqui na minha prateleira. Obrigado. Agora vamos ao que interessa. Olha só o que que eu ganhei aqui, cara. Um artbook da Editora Scala de 2002. Versão gatas, hein? Artbook 2. Se eu não me engano, são três artbooks. Eu sempre quis ter isso, nunca achei. Principalmente o primeiro, que é o dos heróis. Esse aqui é o das gatas. Que demais! Ai, que delícia! Na verdade, as mulheres que faziam parte do mundo dos animes naquela época, Vocês vão saber agora um pouquinho o que que estava no auge lá, Que a Editora Scala lançou aqui. Pôsteres dessas gatas, das mulheres que faziam parte dos animes que estavam bombando em 2002. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Então vamos lá, galera. Vou aqui mostrar pra vocês do ponto de vista o artbook. Eu não costumo gravar vídeos assim, porque eu não tenho um equipamento muito interessante pra isso. Mas eu fiz uma gambiarra aqui. Vamos lá. Vamos relembrar aqui. Tem muito anime aqui que eu nunca assisti na minha vida, Mas que eu lembro vagamente de ter visto em revistas. Então vamos começar. Artbook é uma coletânea ímpar de um dos segmentos mais cultuados da cultura pop japonesa. Referência, opa, óbvia ao mangá e anime. Como são conhecidas estas artes no Brasil? O objetivo deste álbum é saciar os ansios dos otakus. Olha, existia otaku naquela época lá, hein? Brasileiros sedentos de referência e estímulos. Para tanto foi feita uma cuidadosa seleção dos mais conceituados. Estilos que serviram como uma ótima referência para os artistas. Nacionais e um verdadeiro deleite para os bons apreciadores desta arte magnífica. Então prepare-se para esta maravilhosa viagem visual ao universo de formas e cores consagrado no mundo inteiro. Olha que legal, hein? Parabéns de todos. Orra, cara, já começa a caminho waifu, hein? A rei foi minha primeira waifu. Nossa, adorava o desenho da rei, cara. Tô apaixonada. Neogênes e Evangelion. Estou devendo um vídeo. Estou devendo sim, mas... Puta cara, me amarrava. A maioria das revistas sempre saia com a rei na capa e eu adorava a arte dela. Eu achava incrível. Neogênes e Evangelion é um anime marcante, muito interessante. Vou fazer um vídeo com certeza. É a primeira waifu. Waifu, né? Waifu que fala, né? Boyz B, cara. Não conheço essa personagem, não, hein? Nunca vi. Essa aqui não conheço, não. Isso aqui é o quê? You are under arrest. Cara, não conheço, nunca assisti. Só me lembro da arte. Aqui eu me lembro, lembro dessa garota. Me lembro da sim, mas... Não me lembro desses animes. Acho que não assisti, não. Devil Hunter Yoko. Assisti alguns episódios. Me lembro, parece a Chun-Li. Essa aqui parece a Sakura, mas não é a Sakura. Amazing Nurse Nanako. Assisti também, muito legal. Parece a Sakura mesmo, né, cara? Olha, interessante. Macross, Macross é muito legal, hein? Macross é legal. Parece uma versão do Yusuke Demonico, hein? Com esse cabelão, hein? É que ela é mais comportadinha, mais bonitinha. Macross é legal. Macross 7, não sei se já assistiram, mas é bem legal. O que temos aqui? Kimaguri Orange Road. Não me lembro, não assisti. Miyuki-chan tem, que é a lista no País das Maravilhas, né? Tem até um mangá aqui no Brasil, inclusive. Acho que é da Clamp, se não me engano. Bem legal. O que é isso aqui? Vampire Mew. Não me recordo, nunca vi essa garota na vida. Mahotsu Kai Tai. Bem legal, assisti. Bastante sucesso na época. Bastante sucesso mesmo. Ha! Kamishun Lee, né, cara? Street Fighter, passava no SBT. Bem legal. O que é isso aqui? Dirt Pair Flash. Não conheço as personagens, nunca vi. Mas estão tomando um solzinho ali. Não conheço. Galforce. Que arte legal, hein, cara? Não conheço, não. Galforce não conheço. Não me recordo de ter assistido. O que é isso aqui? Ah! Kakumi Utena. Utena, pô, bastante sucesso. Conheço o Tena, sim. Ah! Tentimuyo. Tentimuyo bombou. A gente passou até na Band, o anime, se não me engano, né? Tentimuyo é legal. Gostava de Tentimuyo. Nada in the Secret of Blue Water. Nossa senhora, nunca vi na minha vida. Serafim Cal também não conheço. Ah, cara. Cowboy Bibop. Vou fazer o anime com melhor host já feita. As melhores músicas já criadas para um anime. Com certeza foi em Cowboy Bibop. E a Faye, cara, maravilhosa, né? Que é linda. Estou devendo aí um anime de... Um vídeo, desculpa, de Cowboy Bibop. Eu vou fazer sim. Estava até ouvindo esses dias as músicas. Baixei para ouvir só as músicas de Cowboy Bibop porque eu gosto bastante. Churato, caramba, olha. Quem que é? A princesa, né? Churato. Raul Churassuaka. Só quem curtiu a manchete lembra de Churato porque eu nunca vi o final da saga. Nunca passava o final. Churato também. Legal. Churato é da hora. Edens Boy. Não conheço. O que que é isso? King of Braves. Não conheço também. As garotas meio sensuais aqui, sensualizando. Parece trap. X, 1999. Da hora, hein? Um dos melhores. Acho que é o melhor da camp, cara. Muito bom. Love Hina. Clássico, né? O desenho da Love Hina é muito legal. Adoro arte. Gatekeepers. Não assisti. Não conheço. Sailor Moon. Cara, Sailor Moon clássico. Fez muito sucesso. Apesar de eu não ser um fã ferrenho de Sailor Moon. Fez muito sucesso aqui no Brasil. Foi a introdução do... Do gênero, né? Pra garotas aqui. Foi um divisor de água. Sailor Moon tem que ser respeitado aí, cara. Nós temos aqui... Better Man. Não conheço. Nunca ouvi falar. Sorcerous Stabber Orphan. Também não conheço. Não me lembro dessa animação. Urusei Atsura. Não me recordo. Exertrid. Não me recordo. Nossa, são os amigos que eu nunca vi, cara. Saber Marionete. Legal. Conheço sim. Saber Marionete J. Ou J, né? Muito bom. Pra época eu gostava. Pô, é o Rony Kenshin, cara. Tá pensando aqui. Kaoru Kamiya. Que não falha. Nossa, Guerreiras Mágicas. SBT, hein? SBT bombava. Era Fly, Guerreiras Mágicas e pronto. Zerava a vida. Também nunca vi o final de Guerreiras Mágicas no anime. Somente no mangá. Queria ter assistido lá na época. É igual Fly, né? Não passou. Ei, de polícia. Não me recordo. Eu me lembro da arte, mas acho que não assisti não. Ah, cara. Slayers. Muito legal. Puta, assiste Slayers. É bem da hora. Se eu tiver oportunidade, aí assiste. Eu vou fazer tudo o vídeo dessas coisas aqui. Oh my God. Cara, achava a linda arte dessa... Da deusa, né? De Oh My God. Muito legal essa história também. Gostava bastante da arte dos personagens. Sakura Wars. Sakura Wars eu conheço, mas não cheguei a assistir o anime, não. Não me recordo de ter assistido, não. Mas me lembro da arte porque era bem divulgado na época. Caramba, que legal. Sua arte bonita, hein, cara? Eita, quem que é essa aqui? Patlabor. Nunca ouvi falar. Eu adoro a arte assim que é meio nonanquim, sabe? Acho bonito. Olha, vinha até uns negócios pra você colorir, cara. Shoujo Kakumi Utena. A de Utena. Olha. Cadê? Faltou a Keiko, hein, cara? Cadê a Keiko aqui? O Raku Shou. Nossa, como vim isso aqui pra você desenhar. Eu não lembro de ter vindo nada pra pintar, mas sempre pra você desenhar. Ah, cara, ó. A Pan. A Android. O que mais tem aqui? Vamos ver o que mais tem de legal aqui. Que rara, nunca ouviu falar. Excel Saga é legal. Afei. King of Braves. Não conheço, cara. Gatekeepers. Gatekeepers. O que mais temos aqui? E de Polícia é legal. Dragon Half. Não me recordo de Dragon Half. Gutei Rony. Também não conheço. Nunca ouviu falar dessa desgraça. Ah, Cyber Marionette é legal. Dá a hora. Achar gostou da arte. Apesar que eu tô meio... Meio no exisão, né? Caramba. Quem que é isso aqui? Ah, essa aqui tá mais já comportada. Você sai de uma garota com biquíni pra umas de kimono. Ayash no Chris. Ah, Boys B. Não conheço. Ah, cara. Iria. DNA. Nossa, adorava DNA, cara. Nem curtia muito a arte de DNA. Foi minha segunda wife. É... Evangelion. Legal. Uma rei aqui, tá? A rei clone. Coitado, velho. Eu tô dando spoiler, né? Vocês nem assistiram Evangelion. Eu tô dando spoiler pra vocês. Sailor Moon. É... Louvina. Olha que arte legal de Louvina. Muito legal. O cara consegue dar volume no cabelo. Interessante, né? Só no preto básico ele consegue dar volume no cabelo do personagem. Lost Universe. Nossa, as cosplayers invadem o Brasil. Olha, cada bicho feio da desgraça, velho. Ah, é? Pirucona feio. Cosplayer lá em 2002. A galera curtindo, hein? Olha os sites. Otaku cosplay anime. Deve até existir até hoje, hein? Caramba. Com a popularização dos animes e mangás do Brasil, o crescimento da nossa linha de publicações especializadas no tema, surgiu a possibilidade de criarmos revistas que atendem a necessidade específica dos leitores. Olha só, cara. Que ponto interessante, hein? Que pena, hein? Hoje em dia, a gente tem um crescimento enorme dos animes, do mangá aqui no Brasil. Muito mais do que era, só que naquela época, você viu? Surgiu a possibilidade de criarmos revistas que atendem a necessidades específicas, cara. Olha, hoje em dia não falam mais nada. Dificilmente tem divulgação de cosplay. Bem difícil, somente em evento. Já ficou comum aqui no Brasil o interesse do pessoal em aprender a desenhar mangás. Mas, e quanto ao cosplay, será que todo mundo sabe do que se trata? Mais do que uma simples fantasia com a de carnaval ou de festa de Halloween. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é raro aqui, tá vendo? Tô só pegando o Z-Rink. Cosplay aparecer entre os fãs de animes do Japão, ao mesmo tempo que os americanos faziam algo parecido nas convenções de ficção científica. Provavelmente a Comic Con, né? Muito legal, cara. Olha só. Olha que bichão feio, velho. Tá careca, feio demais hoje. Olha isso, eu vejo um maluco desse aqui na rua, levanta a mão. Puta, cara, que legal, hein? Muito legal. Eu lembro que quando eu comecei no Anime Friends, nem sei qual foi o primeiro. Eu vi os cosplayers lá, me amarravam e falavam Puta, esse pessoal é doidão andar na rua com essas fantasias aí. Mas hoje é normal, hoje a galera tá bem evoluída quanto a isso aí. Faz uns cosplayers bem legais, bem bonitos. Comic Con tinham vários bem legais. É isso, olha isso, cara. Comics, hein? 2002 já tava bombando, hein? Ó, rama. Calendário, Pokémon Club, Pokémon HQ. Nossa, nem lembrava que tinha Pokémon HQ. O que é isso aqui de Akira? Edição Porto? Ah, edição portuguesa, cara. Vou até aproximar pra vocês verem. Edição portuguesa de Akira. Olha que interessante. Na época era R$ 42,00. Rapaz, hoje isso aqui deve dar mais ou menos R$ 180,00. Olha só, hein? Caramba, naquela época era R$ 42,00. Será que alguém tem aqui no Brasil isso aqui? Será que alguém comprou, cara? Interessante, né? Editora Meribérica, edição portuguesa. Capa cartunada. Legal, interessante. O que nós temos aqui? Olha... Lembra quando eu falo pra vocês o tanto de revista que a gente tinha, cara? Ó, Animedô 2000. O que é isso aqui? Animedô. Ó, curso básico. Desenho e público em mangá. Curso básico de mangá. Animedô especial. Cara, tinha muita coisa. Tinha Animation, Animax. Tinha de tudo. Isso é muito legal pra vocês verem o tanto de revista especializada que a gente tinha na época. Que legal, cara. Puta, interessante, hein? Pô, adorei, cara. Adorei. Obrigado, Delfino. Aí, galera, pra vocês verem como é que era um artbook da época. Só com as personagens femininas dos animes que estavam no auge naquela época. Inclusive, eu vou até dar uma sapiada nos animes aqui que eu não conheço. Uns clássicos aqui que eu nunca vi na minha vida. Mas eu vou... Vou dar uma pesquisada. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse vídeo, desse unboxing. Adorei o presente, Delfino. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Puta, já abri logo na fé, hein? Na melhor. Vou até fazer um vídeo de Cowboy Bebop. Adorei mesmo. Então, obrigado por assistirem esse vídeo aí. Fiquem ligados. Até mais. E fui. Papai, puxe. Oi, puxe. Já. Oi. Tudo bem? É a porta. É a porta? Tá. Tchau.